Aqui que vocês estão, hoje eu trago um vídeo pra vocês, fazer uma exploração desse mato aqui ó Uma exploração desse mato pra mostrar o que tem dentro dele Ali embaixo tem um riozinho, e daí tem um coquejo ali que eles pegarem em cortagem E vem o pessoal tomar banho ali embaixo, daí diz que fala, olha, olha que é verdade Que embaixo desse pedrão ali, tem um buraco e tem uma cobra, no outro lado ali bem embaixo Tem uma cobra enorme, um dono aí, o pessoal vem tomar banho, mas não sei como se tem uma cobra aí Pra lá, pra lá também, pra lá também que tem um sumidor, que sumiu uma vaca Vou mostrar pra vocês, que nem uma vaca O mato aqui é bem fechado Aqui ó Mas também é de uma vez que eles fizeram, tem um riozinho que nesse dali, pra eles tomarem banho, sabe? Pra mim ver que uma vaca veio tomar água, ela corta lá pro canto, e caiu aqui, ali, deu um gozo e sumiu Nunca mais ninguém viu essa vaca ali, é um sumidor, que é a safada, né? E a gente continuava a ficar ali, mas não ficou nada, aconteceu nada, né? Graças a Deus E também uma vez, todo mundo tomava banho, eu pari de tomar banho aqui, todo mundo tomava banho ali E lá pra cima tinha um porto morto, uma vez eu vim ver, ninguém sabia, só eu sabia, essa água tudo podre ali Tá louco, só por Deus Uma cachopa da abelha ali, ó Cachopa da abelha lá, ó Uma suja bunda Ninguém diz o outro Onde eu vou roubar eles? Essa é uma energia, né, de abelha, mas não sou muito acertada com essa coisa Eu tive que ir no quartel buscar isso daqui, um bala de canhão Eu amo de roubar a cachopa da abelha, por isso que eu nunca acerto mesmo Mas lá, eu vou cagar Ó gente Já abelha ali, de plantada, salou Sá que caiu? Vamos lá ver de novo Sá que caiu, cadê? Olha a cachopa Perdido Perdido? Tô perdido, meu Deus Tô perdido Aqui, cara Tá perdido Tá, quando o peça de maconha não dá certo, né, meu? Ah, ali sangu, corre Aaaaaaah Aaaaaah Desclerini Aaaaaaah Beijaa Aí, A did a da paz ai... Aentei Sentiu Aba viene, mas lady Me ajuda Desliga o sapagado